Música O Festival Brasileiro da Cerveja de Glumenau traz o que tem de melhor no universo cervejeiro nacional. Música O festival é o principal evento nacional onde as pessoas vêm buscar novidades, vêm conhecer cervejarias. Tem pessoas do Brasil inteiro que visitam aqui, tem pessoas, donos de bares que também visitam e nos dá uma visibilidade muito grande. Andar pelos estandes montados no Parque Vila Germânica é uma experiência única, de sabores, aromas, de conhecimentos. E não é para menos, são mais de 800 opções de rótulos oferecidas por 115 cervejarias, as melhores do país. Música Fora dos seus estádios isso é muito importante para abrir canais de venda, ou mesmo marcas que querem trabalhar sua reputação. A gente se expor, a gente mostrar inovação, mostrar tudo que as cervejarias artesanais estão desenvolvendo, democratizando a cerveja. Uma publicidade espontânea, né? Tudo num ambiente com boa gastronomia, música de qualidade e muita gente bacana. Muito bom, tá? Um miscigenado de cervejas, vários estilos. Eu adoro, tanto é que eu venho todos os anos para provar as cervejas e a música principalmente. Maravilhoso, a estrutura é o que mais impressiona. Querendo ou não, o Blumenau ainda é um berço da cerveja artesanal. Música O festival prossegue até esse sábado com uma intensa programação. Não fique de fora, bem entender por que Blumenau é a capital nacional da cerveja. Música Música